E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente veio aqui em Moarama, na sede da SideX, apresentar um pouco melhor para vocês a nova linha, a linha 2020. Vocês já viram a SideX aqui no canal, é uma bicicleta que muita gente até comprou essa bike, porque é muito boa, um custo-benefício muito bom, e esse ano ela continua em linha Galante Expert, só que ela teve algumas alterações. Vamos lá, roda a vinheta, vamos conversar um pouco melhor sobre essas bikes. Então pessoal, a linha da SideX, ela não é composta apenas pela Galante Expert. Vocês já viram alguns dias atrás, um vídeo que a gente postou, mostrando ali a sede da SideX, mostrando aqui, toda a estrutura e tal, as bikes, e vocês viram que tem toda uma linha, desde a linha infantil, bicicletas Aro 20, até a linha Aro 29. A Galante Expert, que é a bike queridinha do pessoal aqui do canal, muita gente gostou, muita gente achou muito legal a bike, comprou, está fazendo trilha com a bike, rodando. E ela é a bike mais top da linha da Galante, é a bike mais top da SideX, e tem várias outras bikes abaixo dela também, no Aro 29, que a gente vai mostrar para vocês. Então pessoal, vamos lá. Começando aqui pelo vídeo, esse ano veio várias cores novas, Então, o ano passado tinha na preta com verde, e se eu não me engano, preta com azul na Galante Expert. Esse ano vocês tem ali a preta com rosa, tem a preta com verde, que continua em linha, só que ela mudou alguns detalhes, como o adesivo do Aro, o adesivo da suspensão, o selim, que vem na mesma cor da bike, detalhezinho na manopla, né? Então, preta com azul, preta com laranja, e a preta com vermelho, que também tinha o ano passado, a Galante Expert preta com vermelho. E ela teve algumas alterações na parte da configuração da bike. Então, vamos lá. O que mudou a Herbert na configuração? O primeiro ponto que mudou na configuração da bicicleta foi os pneus, né? Então, o ano passado ela vinha com os pneus modelinho Levorin, só que o modelo mais simples da Levorin, que era o modelo XS, e esse ano veio com o Levorin Colina. Ele é um pneu um pouco mais grosso, o ano passado era 2.0, esse é 2.1, né? E ele tem um cravo bem espaçado, fazendo com que a bicicleta gire bem na estrada de chão. E no asfalto, esses cravos são pequenos, né? São cravos menores, então ficou também com uma boa rolagem no asfalto. Outro ponto que modificou foi a trava da suspensão. A do ano passado a suspensão era um pouquinho mais simples que essa. Essa agora ela já vem com a trava já um pouco melhor do que a do ano passado. Vamos lá. O quadro dela continua o mesmo quadro, né? Quadro Galante. A diferença é que esse ano ela não vem mais escrito Galante Expert, só vem como Galante. Porque esse quadro vai ser utilizado em toda a linha, desde a linha básica até a linha top, né? Até desde a Galante Base até a Galante Expert, equipa o mesmo quadro. O que vai mudando é a configuração da bike. Isso facilitou para ganhar mais cores da bike, né? Então lá, pé de vela, ela continua com o Shimano TY301. Pedal plataforma em alumínio, né? Com câmbio dianteiro altos, câmbio traseiro altos, né? É uma bike bem legal. A gente vai mostrar nesse vídeo a linha completa para vocês, então não vou me atentar muito aos detalhes para vocês conhecerem um pouco melhor. Ela vem com 24 marchas, pessoal. E freios hidráulicos, suspensão com trava. O preço dessa bike, caso vocês queiram saber, só chegar aqui na descrição ou no topo dos comentários, vai estar fixado o link do Mercado Livre dessa bike. Já com parcelamento em 12 vezes e tal. Então vai estar lá, só entrar lá que vocês vão ver o preço dela lá no Mercado Livre. Então essa também é a Galante Expert. Vamos continuando aqui. A gente cai para a Galante Comp. Então a Galante Comp é a versão, é a irmã, abaixo da Galante Expert, que muda alguns detalhes. Como a suspensão, né? Que não tem trava. Muda também, que essa passa a ser a 21 marchas, né? Então pessoal, no vídeo que eu fiz lá com a Dias Bike, o Hebe, lá de Maringá, o pessoal falou, O Hebert podia configurar uma bicicleta com 21 marchas com freio hidráulico. Tá aqui, pessoal. Essa ela é 21 marchas, sistema de rosca, 21. E o freio hidráulico. É um hidráulico da Absolute. A diferença dessa, para a Galante Expert, que a Galante Expert, esse ano, essa é uma das modificações, que o ano passado ela vinha com freio hidráulico, mas não era Shimano. Então aqui, novidade, freio hidráulico Shimano MT200. Um freio bem legal. E a qualidade do freio Shimano, pessoal, é indiscutível. Então vamos lá. Galante Comp, freio hidráulico 21 marchas, sistema de rosca, com suspensão sem trava, toda Shimano, pé de vela, câmbio traseiro, câmbio dianteiro, roda livre, 21 marchas. Preço também ali embaixo, só chegar ali, clicar no link, você vai ser direcionado para o sistema, para o mercado livre, vai estar lá o preço. Essa é a Galante Sport, que é uma versão um pouco abaixo. A Sport, qual que é o diferencial dela para a Comp? A Sport não vem o freio hidráulico. Então essa é uma bicicleta legal para quem quer dar um rolê na cidade, usar a bike para trabalhar, para se locomover na cidade, porém não quer pegar uma bike urbana, que é uma bicicleta mountain bike, que você consegue subir calçada, descer calçada, ter um apelo melhor da bike, e usar ela um pouco mais. Mas também vem toda Shimano, assim como a Galante Comp, que a gente mostrou para vocês. A diferença é que o freio dela, deixou de ser hidráulico, e passou a ser mecânico. Tem um custo-benefício muito bom, para você que quer uma bicicleta, para rodar na cidade, e eventualmente, pegar uma estradinha de chão, ou outra, também vai a bike. e daí a gente tem a versão mais básica dela, que é a Galante Base. Então, essa daqui é a bicicleta mais básica, que é a Galante Base. A Galante Base, pessoal, daí ela já deixa de ter uma série de peças. Essa é uma bicicleta, para quem quer uma bicicleta exclusivamente, para trabalhar. Ah, eu quero fazer uma locomoção, não tenho pretensão de usar ela, a nível de estrada de chão, quero uma bicicleta, só para mim andar na ciclovia, fazer um rolezinho, mas nada demais. Essa é a cor preta com rosa, que é uma novidade na SideX. Vem em todas as versões, essa cor. O ponto dela, pessoal, é o seguinte, o pé de vela dela, é aquele pé de vela de aço, revestido em nylon, ou seja, pé de vela mais simples. O sistema de catraca dela, a roda livre lá atrás, já não é mais Shimano, então é uma roda livre mais simples. O câmbio traseiro e o câmbio dianteiro, é o Shimano Tourney, aí ela vem aqui com a alavanca da Yamada. Pessoal, essa alavanca da Yamada, eu tenho uma experiência com ela, a gente lá em Cascavel, já monta bicicletas com essa alavanca, já há algum tempo, e é uma alavanquinha que funciona bem, cumpre bem o papel, para você fazer esse uso de cidade, fazer aquele rolezinho, na ciclovia, e trabalhar. Então, é uma bicicleta que ela funciona bem, essa alavanquinha, e não tem dado problema. Essa é a versão da Yamada, mais top, tem uma versão mais básica, que as engrenagens dentro, é de plástico, aí dá bastante problema. Essa versão, já é uma versãozinha um pouco melhor, que não tem dado problema. E daí, a gente, dentro da linha SideX 29, a gente tem as versões built também, que é para as mulheres, que gostam desse quadro, com a geometria mais feminina, esse quadro mais baixo, e na built, tem também, em todas essas versões, que eu mostrei para vocês. A built Expert, a built Comp, a built Sport, e a built Base. Essa que está montada, aqui na minha frente, é a built Sport, ou seja, pé de vela Shimano, câmbio dianteiro Shimano, todo o sistema de marcha Shimano, porém, com freio mecânico. Então, uma bikezinha, bem legal, ela vem nessa azul, e vem também, na opção, no rosa, para a mulherada, que gosta de bikes, no pink, no rosa, muito linda, dessa bike. Vem com uns detalhezinhos, na luva, no rosa, selimzinho, com detalhe rosa. Esse selim, pessoal, é um selim, que ele é bem confortável. É o selim, que equipa todas as bikes, desde a linha mais top, até a linha mais básica. É um selim confortável, porém, para você, que está começando, e tal, às vezes, você acaba optando, por um selimzão, igual esse da Natur, aqui, né? Esse selim, mais largo, aqui. Mas, essas bikes, são todas compatíveis, com esse selim. Um dos detalhes da CITIS, que eu gosto, que toda a linha dela vem, é com o canote, já com o carrinho integrado, ou seja, não tem aquele perigo, do carrinho, do banco, levantar a ponta, se você passar, em uma, em um sobressalto, em alguma coisa. Outro ponto, é que o guidão, e o suporte de guidão, já é em alumínio, e é o sistema 31.8, que é o mais grosso, que até no vídeo, que eu fiz inicial, dessas bikes, eu falava, que isso aqui, é um detalhe, muito importante, porque se você pega, e coloca o 25.4, que é o fino, ele tem um alto risco, de quebra, e todas elas, também, vem com o pneuzinho, que eu falei para vocês, aí, que é o Levorin Colina, porém, você tem a oportunidade, de colocar um pneu sleek, caso você for rodar, somente no asfalto, então, você pode fazer isso, pode fazer esse upgrade, mais para frente. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, da linha, essa é a linha 29, da CITIS, como eu falei, tem as bicicletas, a 026, tem as 24, tem a 020, então, tem uma linha, bem completa, de bicicletas, da CITIS, e a gente, também, está mostrando, aí no canal, essa linha, mais simples, das bikes. Espero que vocês, tenham gostado, desse vídeo, não se esqueça, de se inscrever, no canal, deixar o like, no vídeo, como eu falei, os preços, delas, estão aqui embaixo, na descrição, do vídeo, e no topo, dos comentários, os links, do Mercado Livre, dessas bikes, lá no Mercado Livre, tem duas formas, de anúncio, que é o anúncio Premium, e o anúncio Clássico, o Clássico, ele sai mais barato, porque a bicicleta, não é parcelada, e no anúncio Premium, a bicicleta, tem o parcelamento, em até 12 vezes, sem juros, acaba saindo, um pouquinho mais caro, eu deixei aí embaixo, todos os anúncios, são o modelo Premium, e se você, entrar ali, você consegue achar, essa mesma bicicleta, no anúncio Clássico, para pagamento, para 30 dias, no cartão de crédito, espero que vocês, tenham gostado, não se esqueça, de comentar aí, o que você achou, com preços bem acessíveis, valeu, obrigado por assistir, falou, valeu, e até mais!